ok a moral não ta mesmo um 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 outbrake saudades ah saudades demais mano na moral ah ele ta chegando ai e eles ta saindo o Kevin assim de a hora que o o Marvin bota eles no furgão lá e manda eles embora que ele é mordido ai ele ta caindo esperando o leão verdade né acabou de salvar os loucos lá haha hehehe vamos andando vamos andando e os caras conversando ai de boa no carro né sem pressa nenhuma zero pressa ai ai é complicada situação o que passam o que está acontecendo? 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 é melhor ter colocado a Asa Walker ela iria ser piloto mestre Claire! Claire, você está bem? Sim! estou bem bem! o que é você? não posso ficar aqui, não está seguro vá em frente eu te encontrei na estação eu estarei eu estarei eu estarei corre 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 todo mundo todo mundo é zomba agora todo mundo é zomba agora todo mundo é zomba agora o que está acontecendo? playstation tranquei vocês estão aí trancados olha minha vida volta que gostosinho eu vou simplesmente fingindo que você não tomou a mordida no pescoço se você tá morto não foi nada não foi só um arranhãozinho só um arranhãozinho só um arranhãozinho olá deu ruim por aqui claro foi prestado o que é isso aqui o cara é cara vai para trás eu sou o reforço mas antes eu preciso de uma muniçãozinha mano puto merda eu preciso um negocinho aqui pra me dar deluxe weapon olha do albert wesker olha samurai ai desculpa vamos ver eu vou desistir o albert wesker ele próprio essa arma foi customizada para profissionais robusta robusta mano eu quero, eu quero alguns jogadores robusta em minhas armas olha que bonita pinga 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 muito bonita gostei quero uma balinha do hotel, uma bonita aqui pra mim uma bonita aqui pra mim, uma bonita só um pouquinho se não como que eu vou ajudar aquele amigo lá, o cara lá, o senhor que definitivamente não vai ser cortado no meio vou calma pa ah tá tavermas, tavermas ali eu sabia que tinha me dá aqui cinco balas, vai tomar no cu bom isso que é foda isso que é foda isso é o mais dificil desse modo mano tem que economizar muita bala tem pra evitar os zumbis que der pra evitar boa sorte eu gosto, eu gosto, eu sempre joguei assim, é muito legal o tempo vem comigo vc tá tudo bem eu vou entrar não sabe lero O sign said to get in, get in. Get out. I need to run. Same things make us laugh, make us cry. Make us cry. I have a chance to play 2. There's the 3, right, on PSN? Nope. No PS Vita. No PS Vita, there's the 2 and the 3, no PS4. No PS4. There's the 2 and the 3. Why do you want to play 2 and the 3? No, I want to play 2 and the 3 too. I like the 2 and the 3, they are very specials for me. One of my most games in my childhood were the 2 Resident. Two... Two... Pimba. Oh! He died here, left 10 ball to the back. That's good. You say you're a ghost of a ghost? No, that's good. Respeita the mortals? No, 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 no. No, 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 no. I wanted to say that's good. Sozinho, achar munição. Isso é bom. Achar munição é bom. Preciso viver. Infelizmente, ele morreu, né? Puta. Sinto muito, F. Eu never tenho. Mas eu preciso dar uma pala pra mim, mas não, munição se... Cada ervinha que tem aqui em algum lugar. Quem está aqui? Moaning mortal. Oh! Olha lá! Moaning... 10 points if the book goes up, goes through her stomach. 50 points if it goes through her head. Jesus. Jesus. Morreram todos morreram. Todos foram também, né? Todos foram comidos. Olha só. Abre! 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 Venha! Me ajudo! Por favor! Me ajudo! Me ajudo! Me ajudo sim! Me da esse caderninho aqui. Da aqui. Da aqui. Tem que pegar o caderninho da mão dele e sair comendo. Né? Ele ia ficar filho da puta! Caralho, como que os zumbis comeram ele tanto a ponto disso acontecer? Foi a mistura dos zumbis comendo ele e a porta caindo nele, ué. Ah, é? Ah, é verdade. Que legal. Arches. Tem uma estatua. 2 medallions. E daí desce pra algum lugar. E daí sobra pro parking a way out. Sim, sim. Cara pica. Morreu, infelizmente. Tem gente. Caralho, maducado pra porra, hein. Tô aqui. Né? Ah, essa pista aqui. Ah, essa do Wesker aí dá no pé. Ele tá olhando pra você ali. Olha lá, ele tá mexendo a mãozinha. Caralho, ele tá te mostrando o dedo do meio. morreu. Caralho, puta. Ah, ele tá vivo. Toma! Ele tava bugado, agora você o trouxer de volta. Sim. Arro? Filha da puta! Nunca mais desrespeite um oficial, galera. Puta que... Morri Nem salvou Porra Ó Poxa vida, é um homem tão bonito Morreu mano, olha só E o homem